Quais são os pontos mais relevantes para a elaboração de uma pendula industrial? Olá, seja muito bem-vindo! Dois minutos de conhecimento com a Sherwin Williams. Sou Raimundo Miranda, vendedor técnico da Sherwin Williams, e hoje vamos falar sobre um assunto também muito interessante. Quais são os pontos mais relevantes para a elaboração de uma pendula industrial? Primeiro, qual a superfície vai ser protegida? Raso carbono, raso colonizado, inox, concreto. Segundo, qual é o macroambiente onde essa superfície vai ser pintada e está exposta? Ambiente marítimo, próximo ao... Qual é o macroambiente onde... Como é o macroambiente onde... Nossa, parece que é tão simples aí, não, Oscar. Ambiente rural, marítimo, urbano... Terceiro, qual é o microambiente? Pois dentro de uma mesma instalação industrial ou numa instalação comercial, pode existir microclimas dentro dessas localidades. Você pode ter uma indústria no ambiente rural, porém dentro, internamente das suas instalações, pode haver situações de ambiente de alta agressividade. E aí você trata de uma forma diferente. Quarto, qual a temperatura onde está exposta essa superfície pintada? Ou a estrutura metálica ou o equipamento? Quinto, qual será a preparação de superfície? Vai ser um lixamento, uma preparação de superfície manual mecânica por equipamento, jajamento abrasivo. Sexto, que tipo de equipamento vai ser usado para fazer aplicação? Rolo, pincel, pistola de pintura, L.S. Esses são alguns dos pontos que devem ser levados em consideração antes de montar uma especificação de pintura. O nosso time de especialistas da Sherwinas pode te ajudar nessa tarefa. Curtiu? Deixe seus comentários aqui, acesse as nossas redes sociais. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, hein? Valeu!